O persegueiro é uma frutífera de clima temperado em que a poda anual é fundamental para sua boa formação e frutificação. É isso mesmo. Nesse vídeo aqui hoje eu vou fazer a primeira poda desse persegueiro que está plantado no vasinho de apenas 20 litros. É isso mesmo. Então eu vou ensinar para vocês primeiro a poda de formação e de frutificação. Olá pessoal, eu sou o Márcio Gomes, você está no cantinho de casa, então chegue de enrolação e vamos para o conteúdo. De cara que hoje eu vou mostrar para vocês os erros na estrutura dessa frutífera aqui pessoal. Por isso que eu já deixei ela crescer bastante aqui para mostrar para vocês a poda em detalhes. A arquitetura da sua planta e a fisiologia são fundamentais para a boa aeração dos galhos e boa insolação para você ter uma boa frutificação. Olha só como ela está bem vertical. Dessa forma que dificilmente ela iria frutificar e se frutificasse produziria frutos aí que não seriam de uma boa qualidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer pessoal é controlar o porte da minha planta e retirar aqui os galhos ladrões. Esses galhos que a gente chama também de galhos chupones. Eu vou tirar esse primeiro galho aqui. Ele está bem afastado aqui da pernada superior, está vendo? Então eu já posso até retirar ele. Retirei esse galho aqui. É importante você não cortar até o finalzinho aqui para ele não ter contato com o solo e não ter nenhuma bactéria que vai atrapalhar o desenvolvimento da sua planta. Esses galhinhos aqui, já é bom você escolher aqui qual galho você vai deixar para ela poder se desenvolver. Porque esse galho aqui eu vou tirar, que é o mais fraquinho deles, tá? Cortar bem rente mesmo. Como esse galho aqui está muito próximo desse galho imediatamente superior, eu também vou retirar. Então aqui se você for observar, está dando quanto mais ou menos? Está dando uns 15 centímetros de altura, tá? Em relação ao solo. É uma altura bacana para você já desenvolver a sua frutifra. Então aqui, eu vou ter um galhinho, tá? Dois galhinhos, três galhinhos, ok? Eu já poderia podar ela aqui, para ela ficar com o porte mais baixo e eu conseguir controlar para ela poder frutificar. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou deixar ela tão baixa assim não. Eu já vou podar ela aqui, nesse entroncamento aqui. Está vendo? Vou podar ela nessa posição aqui mesmo. Então ela não vai ficar tão vertical, porque ela está bem vertical mesmo, tá? O ideal é a gente fazer a estrutura de V ou de cone aberto, mas nesse caso aqui não vai ter como, ok? Então para vocês eu cortei um pedaço bem generoso dela. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou favorecer o desenvolvimento da espinha de peixe, para ela poder se desenvolver bem e frutificar. Então como esse galho aqui está crescendo aqui para dentro, então eu posso retirar ele. E é muito importante que vocês saibam que os galhos que crescem verticalmente é bom você remover, tá? Então esse galho aqui, ele está crescendo aqui para fora. Ele vai fazer sombra aqui e eu não vou deixar. Por quê? Porque eu estou querendo que ela tenha o formato de realmente espinha de peixe mesmo, tá? Então eu vou retirar aqui assim. Então aqui, se vocês puderem observar, ela ficou como se fosse uma estrutura de espinha de peixe. Só que esse galho aqui, ele está mais para dentro, mas não tem problema, porque ele é o último galho aqui, inferior. E esses outros galhos aqui, agora, eles vão crescer no formato de espinha de peixe. Se eu quisesse, eu poderia até retirar esse galho aqui, mas nesse momento eu não vou retirar ele não. Essa poda aqui foi uma poda muito simples e muito fácil, pois ela está com desenvolvimento muito vertical mesmo, tá vendo? Aqui como ela está com esses galhos aqui mais na estrutura de peixe mesmo, e não tem tantos galhos aqui embaixo aqui, não tem nenhum problema. O ideal é sempre que você veja um galho crescendo verticalmente, você retirar ele. Aqui você vai perceber que ela vai ter uma ventilação muito melhor ao redor dos galhos dela aqui. Isso favorece tanto o desenvolvimento quanto a eliminação e remoção de algumas fragas que podem aparecer também. E você vai ter uma insolação muito mais propícia para a frutificação. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e essa poda super rápida e prática para você poder fazer no seu pezinho também. Então, aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!